Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje eu vou bater um papo comigo, um youtuber bombado, que deu certo, vai me ensinar tudo, que é o Joel de Paula, ele é dono de seis canais no YouTube, ele é tipo o Peter Jordan, que é dono de um monte de canal, tudo de sucesso e está crescendo muito. Essa fórmula que você fez é uma fórmula meio nova? Pode-se dizer que sim, é porque muita gente tem falado agora, ficou comum, eu nem sabia o que era isso, canal Dark. Você fala um canal Dark que a pessoa não aparece. Quando eu fiquei sabendo que existia esse termo, eu falei, nossa, eu faço isso há tanto tempo. Agora tem o nome. Virou pop. Exatamente, ele é um youtuber que não aparece e toca seis canais ao mesmo tempo, todos monetizados, já vive o dia de seis, que é o meu sonho, então ele vai me ensinar aqui, ensinar as dicas de como fazer os canais de YouTube crescerem, tem que aprender, né? Consultoria. Consultoria, tem que ter a consultoria. Eu chamo aqui a galera que me interessa, o pessoal. Chamo o nutricionista, médico para fazer consulta, psicólogo para desabafar, eu só vou aqui nos meus interesses pessoais. Joel, obrigadão você ter vindo aí, já te pedi um desculpa aqui nas câmeras que a gente fez uma confusão semana passada, era para a gente ter gravado semana passada. Não, imagina. Tudo certo, até que a gente parou aqui. Falei, beleza, agora vai vir o Joel. E aí, eu não sabia nem seu nome, vai vir o cara do anime. Vai vir o cara do anime aí, e aí estamos aqui esperando. Aí, cinco e pouco, eu falei, cara, eu vou dar uma entrada lá para ver se... Perguntar se está chegando, eu vi que eu não te mandei o endereço, que eu não tinha confirmado nada, que eu fiz uma cagada. Eu imaginei que você estava na correria. Não, eu fui burro, viajei. Cara, obrigado, me conta um pouco, você me mandou um breve resumo da tua história, e eu achei muito legal que você foi sem querer que você virou youtuber, né? Sim, foi totalmente. Você tinha um trabalho normal, como todo mundo. Então, conta um pouco dessa tua trajetória. Então, minha jornada é meio louca, assim. Gosto, vamos lá, vai ser interessante. Porque eu comecei lá em Goiás, numa cidadezinha do interior, não tenho muito acesso a nada. Só que eu tinha sonho de fazer coisas e tal, e lá eu já fazia canal no YouTube. Só que eu não tinha resultado nenhum, era zero, câmera ruim, microfone zero. Aparecia. Aparecia, fazendo o que? Fiz canal de notícia, fiz canal de humor, um monte de coisa. Não emplacava? Não, de forma alguma. Daí, surgiu o plano de ir para Portugal, que a minha irmã morava lá. Tá. E eu falei, beleza, vamos juntar uma grana e tal, que eu trabalhava normal, ganhava pouco e tal. Estava tentando no paralelo. Era um sonho, sabe? Viver do YouTube. Sim, sempre. Viver do YouTube, tá. Sempre. E trabalhando e tal, e fazendo minhas produções de conteúdo. O que deu certo foi páginas no Facebook. Isso eu consegui resultado lá, muitos anos atrás. Tá. Mas, beleza. Daí, a maior virada, assim, foi Portugal para mim. Porque eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, eu estava com um certo problema de comunicação com a minha irmã. Tá. E ela ia me ajudar em tudo lá, é um país diferente. Mesmo idioma, caramba, né? É, mais ou menos, né? Muda muita coisa. A cultura é totalmente diferente. Tem gente que fala, ó, a Curitiba não é fechada, ele nunca saiu do Brasil para ter uma... Noção. Uma breve noção, exatamente. O pessoal é fechado e tal, eu cheguei lá. Cadê minha irmã? Estava no Brasil. Como assim? Peraí. Ela te chamou, você chegou lá, vocês não têm... Ela não estava lá mais. Eu falei com ela, ela... Não, eu voltei para o Brasil, que eu estou grávida e tal. Não, mas você chegou lá para perguntar isso? Eu estava com um problema de comunicação com ela. Mas, como a gente já tinha falado umas semanas antes, ela decidiu, do dia para a noite, voltar para o Brasil. Sabe? E eu falei, cara, eu estou em um país estranho, que eu não conheço ninguém. Eu estava com, acho que, 2 mil euros na época, alguma coisa assim. Falei, cara, o que eu vou fazer agora? E aí, foi exatamente por causa de anime, que eu conheci pessoas lá em Portugal, que eu fazia grupo, parte de grupo de Facebook e tal. Eu conversei com as pessoas, até que eu fui morar na casa de um cara lá, que virou amigo meu, da Marinha. Nossa. O César. E aí, ele... E curti anime. Você tinha uma página? Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você tinha uma página no Facebook. Aí, você mandou lá na página no Facebook. Galera, fodeu, estou perdido aqui em Portugal. Alguém me dá um help? Foi mais ou menos... Foi quase isso, foi no grupo. Foi no grupo. Você jogou no grupo? Falando com as pessoas, né? Aham. E daí, ele conheceu uma menina que... Enfim, foi uma ramificação até chegar nisso. Mas, deu certo. Ali, fui trabalhando e tal, crescendo. E, tipo assim, me colocar nessa dificuldade, que toda vez que a gente está mais tranquilo, a gente não evolui. Não sei se você tem esse sentimento. Total. Total. Então, eu me coloquei... Quando não tem mais nada a perder, que eu cresço. Exatamente isso. Como eu me coloquei numa situação extremamente adversa, aí parece que eu fui aprendendo mais as coisas, né? Eu falei, não, eu tenho que evoluir nesse ponto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E fui ficando mais crítico. Aí, com o passar dos anos, eu fiquei lá quatro anos, mais ou menos. Nossa, no fim, você ficou bastante tempo. Fiquei. Me virei, me virei bem. Me virou bem. Aprendi ali o que eu tinha que amadurecer. Mas, até então, você estava trabalhando lá em empregos normais. Sim. Tá. Só... E eu parei um pouco a produção de conteúdo, apesar de que, na época, eu tive uns resultados bons. Fiz um canal de Como Morar em Portugal. Ah, legal, cara. Tive uns resultados bons e tal, mas... Esses canais bons, eu assisto muito esse tipo de canal. Então, aquele Zucca, que virou Tuga, eu tenho foto com ele, eu encontrei ele lá em Lisboa. Que legal, cara. Ele é gente boa pra caramba. Mas aí, nesse canal, não vingou. Você desistiu de fazer ele? Não, eu desisti desse canal porque, assim, quando a gente começa no YouTube, tem uma curva muito grande, né? Tipo assim, no início, é muito difícil monetizar. É. Depois que monetiza, é muito difícil ganhar dinheiro. É. É bem complicado. Então, a pessoa desanima ali, porque é um círculo, né? É uma espiral. À medida que vai crescendo, vai ganhando muito mais dinheiro e vai aumentando. Só que a pessoa, às vezes, não tem... Eu não tinha essa noção de entender que ia aumentar muito se eu continuasse produzindo. Eu falei, ah, isso não vai virar nada. Vamos desistir disso. Eu tenho exatamente essa noção. Por isso que eu continuo. Eu falo, tá sofrido. Vale a pena. Eu tô com um ano e pouco. Daqui a pouco vai, devagarzinho. Aí você vê lá. Porque é um negócio que você vê crescer. Sim. Lento, mas vê. Falei, pô, eu lembro quando não chegava a mil inscritos. Eu falo, ah, que caralho não chega. Eu sou totalmente compra de Viu, de inscritos. Não, é terrível. É terrível. E a galera faz muito. A galera faz um negócio sério. Isso até afeta a monetização. E aí eu falei, cara, é sofrido. Chega nos mil. Aí monetiza. Aí você chega nos mil e você vê, puta, eu tenho 3.970 horas. Falta. Aí chega, bateu. Monetiza. Agora o meu abriu pra clube de canais, cara. Olha que legal. Eu preciso fazer, inclusive, alguma coisa pro clube de canais. E aí, cara, dá uma alegria quando a gente vê a propaganda do nosso vídeo, né? Sim. Dá aquela coisa, eita, eu ganhei um dinheirinho. Não vai demorar pra cara. Mas eu sei que lá na frente, isso vai vir, não vem pouco. Quando vem, vem muito. É isso mesmo? Sim. Principalmente, eu vejo esse padrão, principalmente em vídeos longos. Porque assim, todo mundo, eu sempre fui assim, se todo mundo tá fazendo uma coisa, não faça. Todo mundo tá fazendo vídeo curto. Todo mundo tá fazendo vídeo curto. Vai chegar uma hora que vai ficar completamente saturado e ninguém vai conseguir mais competir. Vai ser só vídeo curto, vídeo curto. Eu vejo que, por outro lado, os vídeos longos, principalmente documentário no YouTube, alguns podcasts e tal, eles tão gerando uma retenção monstruosa e muita, muita adicência. Muito, muito mesmo. Porque assim, quanto mais longo o vídeo, isso é uma coisa que pouca gente sabe, mais ele ganha com uma coisa que quase nenhum vídeo normal no YouTube ganha. Os vídeos de 10 minutos, 12 minutos, não ganham com o YouTube Premium. Eles ganham um pouquinho. Mas o vídeo longo, ele ganha uma quantidade absurda de YouTube Premium. Porque dá pra entrar no YouTube Premium? É, se você assina o YouTube, você não vê anúncio. E quando você passa muito tempo em um vídeo longo, aquilo ali vai contabilizando como uma bonificação do YouTube para o YouTuber, entendeu? Isso aí é bem louco. Cara, não sabia disso não. Então, eu que eu tenho um canal que vai pro episódio de uma hora, eu posso estar dentro do YouTube Premium. Do YouTube Premium, sim. Você vai receber mais do que, por exemplo, se fosse um vídeo com a mesma quantidade de visualizações, com 10 minutos, 15 minutos. Mas, por exemplo, tem vídeo meu que eu sei, eu vejo lá no Analytics, que a retenção é 20 minutos, aí sai. Isso, às vezes, também não é bom, né? É, depende. 20 minutos costuma ser uma retenção bem boa. Pra uma hora? Pra os vídeos assim, no geral. Ah, é? Ah, top. Pô, então eu tô prometido. Então, eu já posso começar a gastar por conta, amor? Pode ir lá embaixo para gastar. Olha lá, vamos comprar uns equipamentos novos. Pode ir lá embaixo gastar também. Para as Black Magic. Black Magic. E aí, cara, mas você foi entender algo, essas... Você foi procurar estudar como funcionava o YouTube antes de produzir o canal? Bastante. Nossa, é porque... Não, na verdade, mentira. Na verdade, eu tava trabalhando nesse grupo educacional que a gente tava conversando lá, e tava dando suporte pros professores, ensinando eles como trabalhar remotamente. E ao mesmo tempo eu falava assim, cara, eu tenho que desenvolver alguma coisa que me dê dinheiro. A parte que eu quero, eu quero minha dependência financeira, eu quero crescer, eu quero desenvolver e tal. E eu ali fazendo um vídeozinho por semana no Anime no Kokoro. Eu nunca tinha pensado em fazer vídeo de anime, né? Apesar de que eu sempre gostei, sempre consumi, nunca tinha feito um canal sobre isso. E aí fazendo os primeiros vídeos muito ruins, muito ruins, muito ruins. Aí eu resolvi fazer um resumo, fiz, começou a dar resultado. E aí eu fui mandado embora do meu serviço e peguei Covid. Não, estamos de prêmio, né? Cagada prêmio. Assim, terrível, terrível. Aí eu adoeci e não conseguia... Eu falei, agora eu vou focar no canal que é a minha única opção. Aí eu comecei a produzir vídeo, 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 fazer vídeo todo dia, sabe? Você sabe como que é cansativo. Vídeo, 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 vídeo. E começou a dar um resultadozinho legal. Tipo, eles estavam com mil views, passou pra dois, três... Opa! Começando a dar certo esse aqui. Começando a dar certo. Aí o Peter começou a lançar treinamento. O Peter do iNerd. Começou a lançar treinamento e tal. E o, opa, comprar. Puta, cara, ele fez um lançamento há poucos... O quê? Uns 40 dias atrás, cara. Puta, eu queria muito ter comprado, mas eu perdi, velho. Estava na correria. É legal, os treinamentos dele são... O Peter é foda. E na época, no comecinho, quando ele lançou, tinha contato direto com ele. Sério? Eu acho que aumentou tanto a escala de pessoas comprando que ele cortou isso. Mas no início, quem comprou lá no comecinho, ele mandava áudio no Telegram, ele falava... Ah, eu vi aqui seu canal e tal. Era ele mesmo falando, sabe? Que irado, cara. Eu tive esse contato com ele por um curso de R$500,00. Então, na época, foi sensacional. Caralho. Foi muito da hora. Aí você aprendeu uns truques lá no curso dele. Sim. Aí ele ensinou sobre thumbnail, título, umas coisas bem avançadas, assim, que às vezes, quem está de fora acha que é simples, né? Aquilo ali não tem uma ciência por trás. E SEO também, muita coisa relacionada ao background do YouTube, sabe? Sim. A parte de trás ali. Isso aí que foi que deu o clique mesmo. Aí o canal passou por uma... É que eu cometi muitos erros na trajetória, principalmente com o canal principal. Cometi vários erros. E um deles foi não aproveitar meu hype. Porque teve uma época que eu postava vídeo todo dia e todo vídeo pegava 100 mil views. Caramba, bicho. É sério. Estava uma loucura, assim. Aí eu não soube aproveitar. Cometi alguns erros. Fiquei alguns dias sem postar vídeo. E aí as coisas foram ficando, assim, mais ou menos, sabe? Eu poderia, se eu não tivesse cometido todos esses erros no canal, estar em outro lugar hoje. Tanto que usando o mesmo conhecimento desse canal em outro canal, ele deu certo. Então, quer dizer que a fórmula funciona. A fórmula dele funciona. A gente tem um depoimento. Ele vai, corta aqui e manda para ele. Fala, ó, dá uma força aí, Peter. Abre as inscrições aí que eu quero entrar. Aprender. Cara, você sabe que eu ainda não peguei. Eu tenho muito pouco... Eu tenho um pouco de conhecimento das mecânicas e tudo mais, mas eu não... Eu sei que tem mais coisas que daria para eu aprender e estudar para fazer a coisa crescer. Mas eu fico pensando... Puta, podcast é foda também para crescer hoje em dia. O YouTube não está distribuindo legal. Ou tem, assim, uma receita para fazer com que isso mude. Cara, eu acho que tem que botar dinheiro, botar tráfego pago. Não, eu vou ser sincero. Da minha parte, eu não recomendo tráfego pago de forma alguma. Não? Isso aqui é uma teoria da conspiração minha, tá? É, mas o próprio Peter fala disso. Eu já trabalhei como parceiro do Google, mas isso não quer dizer que é confirmado. Isso é teoria minha. Eu acredito que quando você faz tráfego pago, você corta a entrega orgânica do seu canal. Por quê? Porque é assim que o YouTube ganha dinheiro com anúncios. Então, se alguém que está anunciando foi entregue organicamente, ele vai deixar de ganhar o dinheiro com anúncios. Sim. Então, eu vejo essa correlação em alguns canais que eu fiz tráfego pago, eu nunca consegui crescer. Por causa desse corte. Então, é teoria minha. Existem alguns canais que vivem só de vender coisa. Por exemplo, o Peter tem um canal de vender coisa. Todo vídeo ele está vendendo alguma coisa. Não tem nenhum vídeo daquele canal Nerd Negócios que ele não vende algum curso, algum treinamento, faz algum jabá, alguma coisa. Aí ele patrocina os vídeos. Porque o dinheiro que ele vai investir retorna para ele de outra forma, entendeu? Entendi, entendi. Mas você pode ver que as views dele são baixas. Ele tem, não sei, 2 milhões de inscritos, tem 10 mil views em cada vídeo. Então, essa é a minha teoria. Que o tráfego pago, ele dá uma ferrada no canal, sabe? Faz total sentido. Na prática, faz total sentido. Eu cheguei a tentar botar uma grana ainda no começo do podcast, no tráfego pago. E, cara, muito caro. Estava tipo 3,50 por views. Nossa. Não, sem condição. É muito caro mesmo. Muito caro. Porque podcast, uma hora para manter, não estava funcionando. Bom, aí você entendeu essa fórmula. E aí, deixa eu só voltar num negócio que eu fico curioso. Você estava falando, ah, eu descobri a curva. Da hora, você demora para monetizar. Quando monetiza, demora para ganhar dinheiro. Aí, qual que foi a tua... Vamos fazer uma ligação disso depois do curso do Peter. Como é que eu posso começar? É mais ou menos assim. Você vê as coisas... Pronto. É como a bola de neve. Sim. Ela começa a rolar ali devagarzinho. Só que no início, você fala, isso não vai dar em nada. Porque ela está rolando, 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 rolando. Chega um momento que aquilo está estrondoso. Então, eu vejo muito isso. Aí, acontece, naturalmente, principalmente no meu nicho, a saturação. Por exemplo, a gente está num período atual de saturação. Não está saindo o anime que presta. Não tem nenhuma notícia, nem nada. E está em baixa. Mas, mesmo assim, alguns vídeos antigos ainda mantém. Sabe? Então, aquilo ali cresceu a um ponto. Que, por exemplo, teve uma época. Final do ano passado. Eu fiquei sem postar vídeo nenhum. Quase um mês. E o canal me deu o mesmo valor do mês anterior. Então, assim, já é um negócio que funciona praticamente sem eu fazer nada. Que irado. Os vídeos já estão indo sem eu fazer nada. Se eu abandonar aquilo ali, vou deixar de herança para alguém, ele vai continuar dando um pouquinho. Deixa eu continuar rendendo. É que meio que o Whindersson fez. Aquela porra ainda dá 300 mil por mês e ele nem aparece no YouTube. Há muito tempo. Tem gente que é bem... Que está nem aí, né? A Kéfera mesmo foi uma que largou e acho que até hoje ela tem receita do YouTube. Sim. Então, não sei. Nossa, aquele canal dá uma dor no coração, né? Cada vídeo dela era um milhão de views e não tinha menos que isso. Cara, mas continua, provavelmente continua dando... Não sei, né? Porque eu acho que o hype dela deu uma caída, mas até pouco tempo atrás era canais que... O Whindersson sempre sim, até porque ele tem várias parcerias com o YouTube, né? Monetiza legal, né? Mas assim, uma parte, porque eu acompanhei a história da Kéfera depois, né? Passou um tempo aí, eu fui procurar o que tinha acontecido. Uma parte eu entendo ela. Ela fala muito sobre os ataques das pessoas. E as pessoas, quando elas estão atrás do celular ou atrás do computador, elas falam o que elas querem falar. E é só coisa grotesca. É só merda, né? É só merda. Então, eu... Teve... Tem muitos momentos que eu ignoro a maioria dos comentários. Eu nem olho, cara. Porque assim... Se me xingar, eu não vou ver. Eu tenho preguiça de ver. Tem gente que é especializado em jogar ofensa. E ele pega no ponto que mais doido. Não sei como que eles conseguem. É o hater profile. Sim, e essa galera, eles tendem a crescer. Aí, por exemplo, aconteceu de um rapaz que me ofereceu o Thumbnail. Ele falou assim, você quer comprar mesmo o Thumbnail? Eu faço Thumbnail. O Thumbnail do seu canal é tão ruim, faz comigo. Desse jeito que ele me chamou no Instagram. Eu falei, cara, eu não quero. Ah, tal, fui insistindo. Falei, cara, eu não quero. Até que eu fui sem educação com ele. Ele tirou print, postou no Twitter e falou, olha quem é de verdade o anime no Kokoro. Entendeu? Então, é muito complicado. E quanto mais a pessoa se expõe, mais tem isso. E mais tem hater. E mais tem gente pra encher o saco. Então, ela meio que saturou disso. Ela não conseguia lidar com tanta gente dando no saco nela. Literalmente, ela foi pra TV e tal, foi fazer outras coisas. Pra mim, isso faz sentido. Faz sentido. Ah, cara, mas você tem que sentar na chuva que nem eu tô aqui. Eu tô também refém. Refém não, mas suscetível. Sim. Tem gente que me odeia, fala besteira. Sério? Não teve ainda. Não tive hate ainda. Não tive hate. Eu fico pensando, acho que eu não sou relevante o suficiente pra ter hate. Ninguém liga pra mim. Mas, cara, tive poucos, assim. Muita gente falando assim, não entende o podcast. Pega o bonde andando. E fala, ah, o Daniel interrompe a entrevista. O Daniel não tem preparo pra falar de política, assim. Algumas coisas assim, tipo... Eu falo, cara, vai assistir o canal pra ver qual é a proposta. É bate-papo, é trocar ideia. E aí os caras ficam... Ah, fala muito. É o máximo que eu escolho. Tá calado? Eu falo, ah, bicho, caguei, não assiste, foda. Nem doibope. Acho que o grande truque é não dar ibope. É, é assim, tem que ter uma blindagem mental. Eu não doibope. É difícil. Às vezes eu vejo a gente hatear o meu convidado. Sério? É. Vem hatear o convidado. E aí eu ignoro. Se o convidado quiser ir lá responder, fique à vontade. Mas eu mesmo não dou audiência pra hater. Mas eu vejo muito, mas muito, que é assim... A pessoa comenta uma coisa que é, no fundo do coração dela, uma inveja. Claro que é. O hater é uma inveja. É a frustração dele projetada no teu sucesso. Ele vem falar, ah, esse canal não presta. Não assiste, caralho. Cadê o canal dele melhor? É, não tem... Aí o cara vem hatear o... Às vezes já vi gente reclamar também do som. Alguma coisa do seu... Tá, vai fazer o seu, caralho. Você entendeu? Então faça o seu. As pessoas não têm noção do quão é difícil produzir conteúdo. Quanto custa equipamento. Quanto custa... Nossa. O teu tempo, cara. Não sei o que. Às vezes você tá sem saco, precisa gravar vídeo. Você tá sem humor. Quantas vezes eu já vim gravar aqui que eu tava com problema pessoal. E, meu, tem que chegar aqui e fazer o negócio rolar, entendeu? Sim. A galera é muito sem noção, cara. E é tudo, né? É preparação psicológica. É equipamento. É coisas que dão errado. É tempo que gasta. Então tem que ter realmente um amor naquilo. Porque eu tenho contato com vários youtubers. Muita gente mesmo. Fiz um grupo lá no início da carreira com várias pessoas que estavam crescendo e muita gente cresceu. Então agora no grupo tem gente com 600 mil. Tem gente com... Que legal. Que legal. Tá bem interessante o grupo. E aí eu falo com as pessoas sobre esse problema de produção de conteúdo. Porque, por exemplo, você tá chateado, você tá, sei lá, estressado com alguma coisa. Isso vem desde o nível hormonal, né? Aquela quantidade de coisas que seu corpo fez no dia. Na hora de você gravar, você tá lá assim. Ai, gente, hoje eu vou falar e tal. Exatamente. Aí você fala, não, não posso gravar assim. Eu vou forçar. Vou falar animado. Aquilo ali gasta uma energia. Eu não sei explicar. Energia espiritual. É. E você fica, meu Deus do céu. E, tipo assim, tem dia que dá pra gravar. Eu consigo gravar em um dia 10 áudios. 10 vídeos, né? De 10 minutos, 15 minutos. Tem dia que não consigo um. Sabe? Então é a produção de conteúdo. Ela cobra. Sim. Quando eu faço um vídeo, por exemplo, no Instagram, que eu faço o convite, você vai ver, eu vou fazer daqui do nosso. Cara, eu... Vai ver. Quando você estiver assistindo, já tá lá no Instagram. Cara, tem dia que eu pego e vou... Ah! Tem dia, meu irmão, que não vai, cara. Não vai. Não vai. Aí, cara, acho que se eu não... E eu não edito, né? Eu faço no pau. Que nem aqui. Eu não edito. Eu faço no... Vamos aí. Melhor coisa. A edição gasta um tempo. Um tempo, não. Eu não edito, cara. Vai no tempo real. Aí gravo. Cara, tem que ver depois quando eu não erro. Puta que pariu, filha da puta que... Ela vê. Pô, putasso. Aí, beleza. Já que eu fico putasso, aí eu já desligo. Beleza, bora. Fumo um cigarrinho. Beleza, bora de novo. Erro de novo. Ficou puta. Aí tem uma hora que eu falo, cara, vou a última vez que se foda. Aí eu falo, é esse. Mas tem que entregar legal, cara. E aí, naquele dia você não tá bem. Galera, realmente não entende essa parada aí, né, cara? Bem, tem momentos também que viram aquela... Um monte de gaguejar e tal e trocar as palavras. Isso acontece bastante. Bastante, cara. Não, acontece, acontece. Porque às vezes você não tá inspirado. Tem dia que eu tô, que eu decolo. Tem dia que não vai e... Mas eu tenho que fazer. Porque tem que fazer chamada num convidado. Tem que fazer chamada no convidado. Tem jeito. Tipo assim, a minha namorada, ela produz conteúdo também. Ah, é? E ela é totalmente dos vídeos curtos. Tem bastante resultado, mas com os vídeos curtos. E ela, por exemplo, às vezes ela tem um... Dias que ela tá mais tranquila. Aí ela fala com um certo tipo de voz. Tem dia que ela fala mais animada. É claro que tem todo tipo de gosto no YouTube, né? Tem gente que gosta de ver aquele vídeo. Oi, hoje nós vamos falar sobre os planetas e tal. E tem a galera. Hoje nós vamos falar. Falar galerinha no meu canal. Muito bom isso aí. Então tem esses dois tipos. Mas se o seu público consome e gosta da comunicação quente, se você falar com a comunicação fria, pode ser aquele estranho, sabe? Ah, exatamente. Então eu não vejo muito isso. Aí manter em um nível só também é difícil. Porque todo dia a gente não tá do mesmo jeito, né? Com o mesmo humor. Sim, exatamente. A gente sofre várias variações no nosso corpo, no nosso humor, no nosso cérebro. Cara, você sabe que eu fui diretor de TV há muito tempo, né? Sério? E aí eu dirigi uma pessoa que me chamou muito a atenção nessa pegada de profissionalismo. Ele faleceu há pouco tempo. Foi o Fernando Vanucci. Não sei se você lembra dele. Não vai lembrar. Você é jovenzão. Ele era um cara grande. Foi tipo um... Ele era grandão na Globo da parte do esporte. E ele foi caindo. Foi pra banda. Foi pra... Caiu vários... Teve um problema que ele apareceu doidão num programa. Eita! Você lembra disso? Era o cara que falava... Alô, você? Não sei o quê. Tinha um jargão assim. E ele já doente, trabalhando na TV lá. Ele fazia parte de esporte, do jornalismo. Já com a carreira mais pro fim. Já doente. Bem doente. Sofrido. Magrinho. O cara completamente diferente do que ele era na Globo. Na verdade ele era gordinho, pra você ter uma ideia. Ele já tava muito debilitado. Tinha muito fortes dores de estômago assim. Então ele chegava na emissora, cara assim... Ai... Ai... Derrubado. Derrubado, cara. Dava dó assim. Ai ele chegava, ia pro estúdio em pézinho assim, ó. E você trabalhava lá na época? É, era o diretor. Tá. Ele chegava lá... Ai, ai, ai... Ai, beleza. Ele entrava no estúdio, no Chroma King lá, hein. Ai a gente falava do suíte, né? Boa noite, tudo pronto. Vamos começar? Beleza, vamos começar. Soltava o TP ele. Tava gravando. Alô, você? E você? No futebol, no terceiro... Cara, era impressionante. Terminava ele... Desligava. Cara, era impressionante. Não importava a dor ou o que aquele cara tava sentindo. Ligava a câmera. Ele era... Foi o maior exemplo que eu tive de profissionalismo na TV ou no audiovisual. Cara, o cara tava fudido. Mas na hora que ligava a câmera o cara fazia o trampo impecável. Não errava. Que da hora, hein. Metia o TP. Ele não errava. Ele gravava no real tempo lá. Era cinco minutos. Era cinco minutos. Ali no TP e fazia... Ele jogava caco e narrava o jogo que ele ia vendo no retorno, né? Ah, ah, isso aqui é o gol de... Cara, impressionante. Ainda dava uma improvisada. Improvisava em cima do TP. Fala, caralho. É isso. Ligava a câmera. Mas será que isso tem alguma coisa que ajuda? Tipo teatro? Sei lá. Na verdade, assim, tem dentro da TV um apresentador ou apresentador mais tradicional de bancada de jornal. Não é um apresentador que vira o Marcos Mignon, que veio ali. O cara é da natureza dele ser bom. Isso é raro, né? Ou o Luciano Huck, né? Que o cara pega a tarimba no caminho. Você faz, normalmente, a faculdade de jornalismo, mas você faz um preparatório para apresentador. Isso é treinável. Você tem... Não sei como é que é hoje, mas na época você tinha um preparatório como se fosse um curso de teatro, mas é um curso de meio teatro, meio para apresentador. Entendi. Para saber ritmo, essas coisas, entendeu? Nossa, isso é muito legal. Tirando que ali também eles desenvolvem a característica de cada um. Quando você escuta a pessoa falar, você sabe, ah, é fulano. Um jargão. O próprio Fernando Vanonte, Alô Você, que era famosão na época, na minha época. E todos têm um jargão que, que nem o Luciano Huck, que é aquele, como é que é? Que todo mundo fala, os comediantes sempre na Lopra. Ah, não me lembro agora. Sempre tem alguma coisa peculiar do apresentador. Isso aí também são dentro de técnicas para você ficar mais conhecido, ter aquela... Da identidade, né? Da identidade. Isso aí é muito da hora. Isso é legal, cara. Mas voltando para os teus canais. Vamos lá, quais são os canais? Vamos um a um. O principal. O principal é o Anime no Kokoro. Anime no Kokoro. Nossa, não sei como eu falei isso certo. Anime no Kokoro. Tá. Que é um resumo. Basicamente o canal fala de Attack on Titan, que é um anime. O que mais dá resultado nele, é o que eu mais falo. E também tem resumos. Resumo de anime, resumo de episódio. Mas eu vi no teu canal, antes de vir aqui, fiz uma pesquisa. Olha, eu estou ficando mais competente. Olha. Fazer pesquisa. Que teu canal tem imagens dos animes. Tem. E você não tem problema com direito autoral? Já tive bastante. Ah. Até eu descobri a fórmula de conseguir usar. Porque assim, a lei de mínimo uso comum é uma aqui, é outra nos Estados Unidos e é outra no Japão. Você tem que seguir as três ao mesmo tempo. Então é uma coisa muito louca. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos você pode usar para fins educacionais. Pode. Beleza. No Japão você não pode usar praticamente de forma alguma. Tá. No Brasil é meio parecido com os Estados Unidos. Tá. Então quando o YouTube recebe uma notificação lá, meio que parece que eles não sabem o que eles têm que fazer, sabe? Aham. Eles jogam para a pessoa, eles falam, não. Inclusive eles mandam isso no e-mail. O YouTube não se responsabiliza por nada, vocês resolvam aí. Entre vocês. Deu jeito, é. Aí o que o japonês faz? O japonês faz assim, é para apagar esse canal, apaga o vídeo, tira tudo. Tipo assim, aparece a opção lá para eles. Você quer dividir a receita com o criador, remover a receita do criador, deletar o canal, a pessoa vai lá. Geralmente quando cai, e eu falo isso não só na minha experiência, mais de 30 youtubers de anime que eu conheço. Toda vez que chega uma notificação lá no Japão, eles apertam o botão vermelho. É strike, é para prejudicar o canal mesmo, sabe? Caramba. E eu já recebi essa penalização por uma imagem, acredita? Tipo assim, no vídeo, porque eu fiz alguns testes no canal no passado que eu aparecia. Aí entre eu aparecer e eu não aparecer, apareceu uma imagem. Essa imagem tomou um strike e quase apagou o canal. Sabe? Porque eu já tinha outro, então eu fiquei com dois strikes, né? Por causa de uma imagem. Caramba. Eu mandei para verificação manual, foi lá na Toei, lá no Japão. Então o cara assistiu e falou, não, a imagem é nossa, você não pode usar, manteve o strike. Sabe? Então é muito difícil. Aí você tem que entender como que funciona a lei lá, para você conseguir usar sem ter prejuízo. Porque você pode usar, só que você tem que cumprir determinadas coisas. Sabe? Por exemplo... Tempo que fica na tela. Não exibir por muito tempo, modificar, editar e colocar conteúdo relevante por cima. Aí é bem abstrato o que é conteúdo relevante. Porque por mais que você leia o artigo, você não entende o que ele quer dizer. Sabe? Ele não é específico. Mas por exemplo, você desmudar, inverter, espelhar a imagem, esse tipo de coisa? Balançar, fazer alguma coisa que não seja igual uma reprodução do original, se não é uma cópia. Ah, entendi. Sabe? É meio confuso, é meio idiota até, mas é assim. Caramba, cara. Mas você conseguiu tocar desse jeito, tá tocando desse jeito. Agora séries e filmes, que esse é o canal Paranerds e o canal Yo, é bem mais tranquilo. Porque a lei de mínimo de série e filme, nossa, é muito mais tranquilo. É 20 segundos, 30 segundos. Sim, eu já coloquei inserção com áudio de filme. Por exemplo, eu coloquei de Senhor dos Anéis. E aí o YouTube lá, deu direitos autorais e tal, seu vídeo não pode ser monetizado. Aí eu mandei para verificação manual. Vamos ver. Chegou lá, não sei se foi na Warner, na Disney, não sei quem que é, o produtor lá falou, não, usa aí. Liberou, sabe? Nem dividiu a receita. Liberou total. Ah, que legal. Então assim, é porque a lei lá nos Estados Unidos funciona dessa forma. A pessoa pode usar para ilustrar. Tipo, em um vídeo de uma hora, eu usei 10 segundos. Sabe? Mas aí se ele quisesse também, ele poderia cancelar o vídeo. Ou pegar 50% da monetização, que é a treta que o Castanhari vive e fica no puto lá com o YouTube. Exatamente. Pô, pega 10% do... Você tem uma hora... E aí ele tem razão pra caralho. Porque, pô, você usa 10 segundos da imagem e o cara pega a monetização de 50% do vídeo de uma hora. Sim. Pô, pega proporcional. Porra, que sacanagem, né? Eu acho justo você estar usando a imagem de outra pessoa, material de outra pessoa, que ela ganhe também, mas que ela ganha proporcional ao quanto você está usando dentro da tua obra. Não é? Com certeza. Não faz total sentido. Nossa. E assim, usar o conteúdo de terceiros, bem no início, assim, me deu muita dor de cabeça, muito problema. Vez ou outra, tinha alguma coisa acontecendo e tal. E aí tem os próprios youtubers brasileiros. Que, assim, tem uma galera aí que é incrível. Ah, conta, 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 conta. Nossa, é incrível a galera. Tipo assim, ele vai lá e pega de inspiração um vídeo gringo. Porque o vídeo gringo já bombou, o vídeo gringo já deu muita view. Aí ele faz o quê? Ele pega, faz uma imagem parecida para o thumbnail e faz um título parecido e o conteúdo parecido. Ah, tá, que os caras copiam da gringo. Isso é normal. Não, mas é aí que vem o problema. O cara fez isso. Aí eu fui lá e fiz isso. Aí ele tira um print do meu vídeo e posta lá. Olha, fulano está me copiando. O cara já copiou o gringo. Outra pessoa copia o mesmo gringo. Aham. E já fizeram isso. Já fizeram a exposed de mim. Está brincando? Sabe? Porque aí eu falei, cara, você copiou o mesmo gringo que eu. Tipo assim... Quem copiou primeiro? Você só saiu o vídeo primeiro. Aí a galera fala, não, mas não pode copiar gringo. Falei, cara, o que é Big Brother? O que é todos os programas que passam em toda a TV? Isso aqui, cara. E o que a gente está fazendo agora, podcast, o Flo copiou do Joe Rogan e assumiu isso de cara. Ah, fizemos o Joe Rogan. Bora, vamos fazer aqui. O Felipe Neto cansou de falar que ele copia descaradamente o PewDiePie. Sim, eu sigo uns youtubers gringos. Que a galera fala que para produzir conteúdo eles entram em uma linha psicológica. Eles compram pesquisa para criar vídeo. Então, por que não aproveitar já a fórmula que está pronta? Se a pessoa quer ver e não sabe inglês. Exatamente. Não é? Você está traduzindo conteúdo. E pronto. Eu não faço a risca. Eu pego uma inspiração. Inspiração. Para fazer uma versão brasileira. Até porque a conversa brasileira é totalmente diferente. É, o jeitão. E tal. Às vezes a gente coloca uma piadinha mais, alguma coisa assim. Mas eu tenho conteúdo autoral também. Inclusive tinha um amigo meu na Espanha, que ele tem um canal em espanhol. E às vezes eu fazia vídeo, uma versão do vídeo dele, ele fazia uma versão do vídeo meu. Você entendeu? Então era super tranquilo, assim. E a gente foi que foi crescendo junto, dessa forma. Mas tem gente que fica todo mordido. Não está me copiando. Sabe? E tem esses problemas. Eu até fui atrás disso na lei, vi com um advogado e assim, não existe isso. O conteúdo, o título não tem dono, né? A imagem do anime, por exemplo, a pessoa faz, paga lá um desenhista para fazer um desenho de um personagem. Ah, o desenho é meu. Não. Não é. E muitos desenhistas que assistirem isso aqui vão falar, não, mas o desenho é meu, foi eu que fiz. Não. O desenho é da produtora lá no Japão. Você pode ter desenhado, você pode ter feito, mas o personagem tem direitos autorais. Isso passa por cima de qualquer coisa no YouTube. Então se um YouTuber mandou fazer o desenho de personagem X e outro YouTuber usou o desenho dele, ele não tem direitos autorais sobre aquilo. E isso é muito difícil de entender. A galera quer criar um atrito violento porque ele pagou 300 reais para fazer um desenho, sabe? Então é bem complicado essa parte aí. Cara, que treta, que treta. Tem muitas tretas nesse ramo. Vai voltando. Então você tem o anime, agora não vou lembrar. Anime no Kokuru. É que Kokuru é coração em japonês. É anime do coração. Ah. Confere. Porque ela é japa. É. Original. Ela é japa do Japão. Ela morre de vergonha. Ela ficou vermelha, ó. E tá certo? É coração? Aí. Anime no Kokuru. Aquela vez saiu. Kokuru. Fala igual os meus. Eu tenho uns inscritos que é criança em lá e você fala que é Kokoricó. Kokoricó. Anime Kokoricó. Como é fã? E aí depois você tem o Yô? Tem. O Yô é só Y ou O, não tem como errar. Esse nome é bem fácil. Eu acertei de cara aí, ó. Que é o de séries. Sim, esse é de resumo de séries. Resumo de séries. Esse é só resumo. Esse é um niché. Você pega uma temporada inteira e destrincha lá. Isso eu não vi. Eu fiz, por exemplo, todos os filmes do Senhor dos Anéis e o Hobbit. Deu uma hora e pouco. Fiz o Game of Thrones, deu duas horas. Toda a temporada, todas as temporadas de Game of Thrones. Nossa, como eu não assisti, vou lá assistir então pra ver. Eu falei, eu não vou assistir essa porra gigantesca. Não tem o saco. Vou assistir o teu. São oito temporadas. Assim, é muito bom. Muito bom mesmo. Só que o final deu uma... É, é o que tu não fala. Deu sem fada. Por exemplo, se eu assistir o teu vídeo lá do resumo de duas horas do Game of Thrones, eu consigo entender a série e falar ok. Todos os spoilers possíveis. Ah, tá tudo lá. Tá. Fiz também de Vikings. Por enquanto, esses são os três resumos do canal. Esse canal, o Yo, inclusive, ele nasceu de uma brincadeira. Porque tem um anime proibido. Sabe, ele é um anime pra adultos, que nem deveria existir. O conteúdo dele é horrível, só que ele virou uma brincadeira. De tão ruim que ele é, ele virou uma brincadeira. E aí, a galera me falou, ó, você faz resumo de anime. Faz resumo desse anime. Faz resumo desse anime. E eu não podia fazer no meu canal principal, que eu ia ferrar meu canal principal. Sim, sim. Aí, eu criei um canal à parte e fiz o resumo desse anime. E deu 100 mil views. Eu falei, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa com esse canal agora. Você já pegou um monte de inscritos. Aí, você começou a fazer de série. Sim. Mas esse aí, você falou que só tem três agora. Foi isso que você falou que tava 2 mil, pulou pra 4 em 24 horas? Sim. É esse aí? Sim. Apesar das 100 mil views, ele não tinha ganho inscrito praticamente nenhum. Tinha 700 inscritos. Tá. Mas tinha um vídeo já bombado, o primeiro vídeo do canal. Agora você tá levando ali mais a serinha. Sim, agora mudei completamente o... Olhinho. Mas tá lá o vídeo ainda. Vou lá ver. Tá. Aí, qual que é o outro? O outro é o Paranerds, que é o antigo Two Nerds, que era T-O, Nerds com Z no final. Eu coloquei Paranerds. Eu só traduzi o nome. Tá. Não mudei muita coisa. Tá. Coloquei Paranerds. Aí, ali tem curiosidades, também tem anime, só que é mais focado em curiosidades, sabe? Curiosidade de anime, curiosidade de série, curiosidade de personagem. Tudo dark, como é que é? É tudo dark. Tudo dark. No anime no Kokoro, às vezes, no finalzinho, eu coloco uns takes aparecendo. Por exemplo, eu coloco take aparecendo, chamando pro outro canal, falando, galera. Ah, ok. Esse é o canal de série e tal, tal. Já vi canal de conteúdo que é assim, que o cara no final aparece pra falar... É bem pouquinho. Bem pouquinho, tá. O vídeo mais visto que eu tenho no canal hoje, eu apareço no final. Os 15 últimos segundos eu apareço, me despedindo e tal, que é um vídeo de quase 2 horas. O resumo de Naruto. Tá com 5 milhões e 100 mil views. Caramba. Hoje. Caramba. E assim, os resumos e os vídeos longos que eu faço, geralmente dão um resultado bem da hora. Eu comparei o meu canal com alguns canais. Tem um Social Blade. Não sei se você conhece. Social Blade, um site ali que você passa o canal, você consegue ver, tipo, quantas views o canal faz por mês e tal. Quanto ganha. Já vai entrar na venda quanto ele ganha. E aí dá pra ver que tá numa média boa, sabe? Tá até acima de algumas pessoas mais famosinhas assim, então... Que legal, cara. Eu ultrapassei algumas pessoas que eu admirava, isso eu também achei legal. Pô, bacana, cara. E o que mais? Continuar crescendo. Já estamos em 3. Então, aí eu tenho o canal com o meu nome, Joel de Paula. Só que esse tá bem no comecinho. Sabe aquele canal que você posta assim, viu? É, aparece. Aí você é do quê? Não tem um nicho definido ainda. Eu quero nichar ele, claro. Mas eu já falei de como crescer no YouTube, a galera não deu muito moral. Já falei de marketing digital. Tá ali ainda. Você tá descobrindo... Vou fazendo testes pra ver o que que implaca, entendeu? Tá, legal, legal. Não, cara, mas vai tentando, vai tentando. Como crescer no YouTube é interessante que você já tenha uma boa noção, né, cara? E o outro... E aí, eu acho que não tem muita pesquisa sobre isso, sabe? Apesar de ser um tema interessante pra quem tá interessado, nem todo mundo quer ter canal no YouTube. Então, eu vejo, por exemplo, a maior referência pra mim hoje é o Escola pra YouTubers. Os vídeos dele tem uma média de views muito baixa. E ele tem um milhão, então, tantos inscritos. Então, parece que não é um assunto muito buscado, sabe? Aí eu vou testando pra ver o que que dá certo. Também vai mudando muito rápido, né, também, né? Essas regras, as tendências, mudando tudo muito rápido. Mudando demais. O outro canal que eu tenho é mais de ciência, sabe? Esse chama exclamação, é um sinalzinho de exclamação. E eu falo de curiosidade no geral. Inclusive, vai ser um vídeo explicando como que o pernilongo suga o sangue da pessoa. Você sabia que o pernilongo sai seis tentáculos de dentro da boca dele e entra dentro da sua pele? Nossa, que legal, cara. Não, eu não sabia. Até ele encontrar, eu mostro isso no vídeo no microscópio. Até ele encontrar um pequeno vaso sanguíneo, ele enfia um dos tentáculos, que adormece, pra você não sentir, e acelera o fluxo sanguíneo, e ele enfia outro tentáculo, que é o caninho que puxa o sangue, que faz assim. É uma coisa absurda, assim. Tem que ter estômago pra assistir, que é meio nojento. Ah, não, sim, mas ciência vai ter... Mas eu acho muito interessante essas viagens, assim, sabe? Pô, isso é legal. É o canal que você falou que eu acho que mais vai me interessar. Que bacana. Cara, e como é que você... Se faltar um, você falou cinco, falta o próximo. Sim, vamos lá. Exclamação e tal. Ah, eu tenho alguns projetos que estão na geladeira, na verdade. Eu tenho um canal de rap quando eu fazia rap. Caramba, bicho. Cara, o cara tá tentando mesmo. Ele falou, eu quero ter canal no YouTube, eu vou atirar, vou fazer dez. Vou produzir pros dez. O que placar primeiro, eu abraço. Metralhadora. Metralhadora. Mas o rap, por incrível que pareça, tava dando resultado. Só que eu abandonei o projeto. Na verdade, eu não abandonei, deixei na geladeira. Tá. E além desse, eu ainda tenho outro canal de anime que tá mais ou menos, tá mais ou menos. Só que o de rap, por exemplo, eu tenho um vídeo lá com 40 mil views, uma música que bombou. Só que eu acho assim, pra pessoa produzir rap de anime, ela tem que saber fazer. Porque se ela for pagar as pessoas pra fazer as coisas, não vale a pena. Tipo assim, se você for comprar um bom beat, é caro. O beat é a batida no fundo. A música, porque se você pegar uma que já existe, o algoritmo do YouTube não deixa o vídeo monetizar. Então você tem que criar uma batida nova, aí você tem que aprender a cantar certinho. Depois vão mixar a sua voz, colocar efeito. Aí tem mixer, master. Passa por uma série de coisas. Eu trabalhei com um rapaz aqui em Curitiba que ele é bem bom, tem um estúdio e tal. Mas aí ele tá muito ocupado no momento pra fazer isso. E também compor música é uma coisa que leva muito tempo, eu não tô tendo tanto tempo assim. Também, né? Com oito mil canais de YouTube, caramba, cara. E assim, a minha dúvida é que eu sou meio reticente a uma coisa, e aí você pode mudar a minha opinião. Eu acho que a gente tem que focar bem em uma coisa, bem, até ela tá muito redonda. Por exemplo, o canal de Animi no Kokuro, acertei? O Animi no Kokuro já tá rodando bem. Falou que ele já tá, é um canal já ok, tem quantos mil inscritos? Tá com 230 e alguma coisa, 230 mil. Outro, top. A gente é um canal rodando. Ok, aí você tem, ok, abriu outro canal. Esse canal já rodou, beleza, eu vou ter outra, vou aumentar o potencial. Eu abrirei a um, mais um, mas não mais cinco. Sabe? Tipo, é dividir demais, aí você acaba prejudicando até o que tá dando certo na minha cabeça. Pai, eu tô dividindo demais o meu tempo e minha atenção entre seis projetos e eu não vou focar com o coração, nem no meu principal, correr no risco até do meu principal ser afetado. Entendeu meu raciocínio? Você não, eu tô errado, eu tô certo. Às vezes, quando eu começo a sentir isso, eu dou uma maneirada. Tipo, coloquei esse de rap no gelo lá porque não tem como. Eu tava cobrando demais, sábado, domingo, feriado, tudo. Não tinha mais tempo pra nada. Então, algumas coisas realmente vale a pena colocar na geladeira. Mas, por exemplo, o de curiosidade, eu amo isso, entendeu? É coisa que eu amo. E eu não vejo dificuldade em produzir conteúdo pra coisa que eu amo. Por exemplo, as curiosidades científicas, falar de coisa microscópica, espaço, coisas assim, curiosidades sobre isso. Falar de anime, filme, série, eu tô mergulhado, eu tô inserido nisso. Então, não me cobra tanto. Mas, por exemplo, se eu tentar fazer um canal de investimento, aí vai me cobrar bastante. Porque, assim, o YouTube também tem isso. Se você fala de anime, você ganha X. Se você fala de investimento, você ganha 10X. Sim. Então, o público de anime, ele não compra muita coisa. Geralmente, tá ali na faixa dos 12 a 15 anos. Existe gente mais velha, claro, que consome, mas a maioria tá nessa faixa. E eles não compram nada. Sabe, aparece um anúncio lá no YouTube, ele não compra, não assiste, não vê. Sim. E vai assim, entendeu? Então, eu vejo que não tá me cobrando tanto no momento. Entendi. Tanto que eu vou até testando outros projetos aí e tal. Mas, por exemplo, porque o anime no Kokoro tá soltando vídeo dia sim, dia não. Pra mim é tranquilo. O Y.O. é mensal. Então, tá bem. É um vídeo por mês? Um vídeo por mês. Ah, tipo o Castanhari mesmo. Tem um espaçamento legal, assim, pra fazer as coisas. Tá, tá, porque na minha cabeça eu pensei, o canal de sucesso no YouTube, cara, tá foda. O galera dessas operadoras, pelo amor de Deus, tá uma nojeira. A Lola falou que o domínio não tá parando. Cara, eu ligo o dia inteiro, cara. Os boots, né? É. É, eu sei. É, eu vou botar o aplicativo lá. E você cadastra o número lá, não ligue pra mim, não adianta nada. Não adianta, claro que não adianta. Tem que botar o aplicativo que bloqueia. Esse aplicativo é gratuito, você põe lá e bloqueia mesmo. Ainda vaza um ou outro, mas você vai lá e... Mas e se alguém quiser te ligar mesmo? Consegue. Consegue? É, é uma base de dados. Ah, entendi. Que a galera vai notificando. Entendi. E aí você vai alimentando essa base de dados. Então quando você recebe a ligação... Eu não sabia disso. É, quando você recebe, não lembro o nome do aplicativo, muito bom. Eu deletei porque parou, eu deletei. Porque ele é um pouco chato, porque tudo aparecendo, ele é um pouco... Aparece todas as ligações, aí ele já notifica. Quando é uma ligação conhecida, ou quando ele sabe que ela passa do banco de dados, fica verde. Se ela é suspeita, fica vermelha. Legal, sim. Aí você já dá o alô e já notifica, ele vai pro banco de dados. Aquele lá, subiu no banco de dados, acabou. Ele já não consegue mais ligar. Uma vez eu fiquei... Ainda bem. Quem fez isso foi o... Descobriram o telefone do Azaghal. Do Jovem Nerd. Aí eles começaram a ligar pra ele. Ele pegava a galera que ligava e ia jogando nesses... Nesses bancos de dados. Aí que se você for parar no banco de dados... Você não consegue nem ligar pra ninguém ter o aplicativo. É. Que loucura. Mas agora ficou o ponto, começou a notificar o banco de dados. Como eu queria receber uma ligação que preste, viu? Porque você atende, fica calado. É. Ô, Caio. Alô, alô. Eu não entendo isso. Aí a pessoa... Tem uns que falam um alô, um robô. Alô. Aí você fala, alô. Aí... É muito... Mano, é ridículo isso. Cara, e aí você consegue hoje... Então, a tua rotina é... Acorda, grava, é tipo isso? Toma um café e vai gravar. Vai gravar. Você tem hoje... Como é que você tem um estúdio na tua casa? Eu fiz. Eu montei um home studio. Tem isolamento acústico. Investi em microfone, equipamentos e tal. Porque assim... O áudio é o mais complicado, né? Falando em microfone, puxa um pouco o teu mais pra trás. Você... É ele que vai... Eu tenho que dar uma apertada depois ali. Não, beleza. Você vai produzindo e vai vendo. Tipo assim, pra você subir... Porque eu comecei com um microfonezinho de R$200. Pra você subir... Às vezes é um preço muito alto pra você subir isso aqui na qualidade. Cara, tem isso aqui. R$200. Pula pra um Shure, sim. R$6.000. Né? É muita coisa. É muita coisa. Eu tô gravando com o HyperX que ele fica pertinho de mim. HyperX custa R$1.000 na promoção. Eu já tive AKG, já tive pressonos. Já tive umas marcas assim bem boas também. Mas aí eu vou vendo o que mais funciona, né? Ali, onde eu trabalho, um microfone com mesa, pra mim não funciona, por exemplo. Tem que ser um negócio facinho ali, eu plugo... Sem dificuldades. É, não precisa de Phantom Power, não precisa de... Sabe? De muita firula, assim. Pra fazer o que eu faço, no caso, né? Você é que edita tudo. Ou você terceiriza. Graças a Deus. Inclusive, eu tenho que agradecer meu editor. Porque ele é o cara que me salva. O cara já tá ganhando uma grana, Lola. Quando o cara... Isso vai dar atenção. É, porque assim, o cara quando já tem o editor dele, é porque ele já tá fodão. Quando ele já tem, já terceirizou a edição, ele já tá fodão. Quando aí, daqui a pouco ele começa a terceirizar o roteiro. Nossa, como eu queria. Cara, eu tenho experiência terrível com isso aí. Sério? Terrível, terrível. Tipo assim, eu me preocupou bastante. Porque o jovem que vê anime hoje, pelo que eu já vi, né? A maioria que eu já testei, não sabe escrever. A galera não sabe escrever português. Sério. Cara, manda um texto pra mim de seis páginas, falando sobre tal tema. O cara não sabe escrever. O texto não tem conexão, não tem nada, sabe? Igual, eu tô falando aqui com você, eu poderia estar escrevendo o que eu tô falando. Tem um certo tipo de gancho, um certo tipo de conexão. Eu não pulo de um assunto pra outro abruptamente. Então, eu testei, foi mais de cinquenta roteiristas no canal. E a galera entregava uns textos porcos, assim, sabe? Outra coisa que eu fiz, que aí já não vale tanto a pena, ir no redator profissional. Por quê? É caro, né, meu amigo? É muito caro. E, às vezes, não é qualquer um que consegue escrever pro YouTube. Ele vai escrever com palavras complexas. É, você não tá acostumado. Você falou assim, Pablo, eu tenho um roteirista que trabalha aqui com a produtora, o Leandro, que é ator também. Mas ele é esse roteirista aí. Ele não é um roteirista, ele serviria nada pro teu canal. Mas me fudendo. Aí, a molecagem, né, que é o grande core ali, a galera que é jovem, que é a força do negócio, eles não querem ver, né? Essa pomada, né? O cara de gravata na voz. É, o cara, exatamente, o cara de gravata falando, olha, veja bem. O cara saiu do escritório de contabilidade e veio aqui gravar um vídeo, fazer locução de vídeo de anime, ah, pro inferno. Olha, veja bem, o Naruto, ele não tem como. Veja bem, o Naruto, ele é um cara, um menino que... Formado, faz o R, assim, não tem como, não tem como. Não é a jogada. Então, eu testei vários, mas assim, pelo que o YouTube paga, não dá pra você ter uma equipe muito grande, assim, a não ser que você tenha um caminhão de visualizações. Cada vídeo não pode custar, tipo, o valor que ele paga, senão a pessoa não ganha nada. Então, eu sempre tô nessa balança aí. Os roteiros sou eu que faço, quando eu não me inspiro em alguma coisa da gringa pra fazer também. E a edição eu consegui terceirizar tudo. Tem alguns freelancers que trabalham comigo e tem o Gabriel que trabalha comigo fixo. O Gabriel é sensacional. Ele sabia editar, só que ele não manjava muita coisa. Eu fui treinando ele ali e tal e a gente hoje conseguiu um ritmo super acelerado. Ele edita vídeo de uma forma excelente, assim, super rápida. O cara é bom. Só voltando, aquele negócio, você perguntou, a gente conversando, você vinha aqui, você perguntou, ah, quer saber um pouco de mim? Eu falei, cara, manda alguma coisa. E uma das coisas que me chamou a atenção naquele teu release que você me mandou ali no WhatsApp, foi que alguém falou pra você, vamos voltar lá no começo da tua carreira? Você tava no emprego normal e queria fazer a sua transição? Vamos fazer a jornada do herói, falando de roteiro. Vamos fazer a jornada do herói. Falaram pra você que você nunca seria, você não teria a voz pra ser locutor. Isso me chamou muito a atenção. Eu deixei essa cereja do bolo pro final pra você me contar isso aí. Isso aí foi bem legal. Quando eu tava trabalhando com a educação lá, com o treinamento dos professores, eu tinha que fazer o quê? Tinha que tomar conta do suporte. Então, eles vendiam a plataforma educacional que os professores davam aula ao vivo e eu tinha que dar o suporte. Só que os professores não sabiam usar o computador. Tinha professor que não sabia mexer o mouse. Nossa. Então, eu tinha que facilitar esse suporte pra eles da melhor forma possível. Como eu já tinha produção de vídeo, eu já sabia criar, editar vídeo, eu comecei a fazer vídeos tutoriais. Legal. Vídeos curtinhos de um minuto, dois minutos. Só que quando ouviram a minha voz, eles falaram assim, não, pelo amor de Deus, essa voz aí não. Aí, arruma outra pessoa e arrumaram, foi inclusive a minha namorada, que narrou os vídeos. Nenhum vídeo tem a minha voz. Porque falaram pra mim que a minha voz não servia praquilo. Ah, a voz é até mais ou menos, mas não tem um padrão de qualidade ali, sabe? Os caras criaram um puta locutor, né? Ah, pra puta aqui, pra fazer um vídeo tutorial ainda. Vídeozinho tutorial rápido, coisa assim, como fazer isso? Clique aqui, clique ali e tal. Aí, eu guardei isso e eu vou levar isso pro resto da minha vida. Que a minha voz não serve pra locução. Chupa! Chupa! Aí, ó, o cara tá ganhando grana, se deu bem, tá trabalhando em casa, fazendo a locução dele com a voz que vocês acharam merda. Já passou de 50 milhões de views. Fique à vontade. Eu posso xingar os caras por você. Eu adoro ver a galera se fuder. 50 milhões de views depois. Eu tenho um espírito vingativo. Já sei, você vai perguntar qual é o meu signo escorpião, porque é aquele da vingança. Nossa! E aí, cara, eu também sou assim, tem um monte de gente que eu convidei, quando eu comecei o podcast. Convidei uma galera. Porque eu conhecia, não era gente famosa não, meu amigo. Não é que eu convidei o Whindersson, ele não quis ir. Eu convidei a Keffer, ela nem me responde. Não. Eu convidei Zé Ninguém. Zé Ninguém. Tipo, quando eu tava começando mesmo. Que eu nem sabia se isso aqui ia acontecer. Sabe, as desculpinhas. Ai, não sei o quê. E nunca toparam. Meu Deus. Me ignoraram. Quem sabe mais pra frente. Cara, sem problema. Sem problema. Nunca mais. Não. Não. Todos. Todos começaram a vir atrás de mim. Ah. Que legal teu podcast tá bombando, hein? Ah, putz. E aí? Aquele convite tá de pé? Eu falei, tá. A produção vai entrar em contato com você em breve. E nunca mais responde. Em breve. E aí, produção? Vai, cut. Se a produção tá... Acho que perdeu teu contato. Não vai vir, cara. Não vai vir. Na hora que eu precisei, que eu pedi. Não sou nada. Porra, sou medíocre. Perto de você, então. Perto do flow. Mas, cara. A percepção de valor tá pra cada um, né? A percepção de valor tá pra cada um. Com certeza. Então, assim. Aí a pessoa te deu valor lá na frente. Na hora que você só... Falou, porra, vem aqui. Grava comigo um episódio, cara. Não te custa nada. Pessoas que já tinham vindo aqui. Que me conheciam. Entendeu? Pensar, sei lá. Vamos pôr ao ridículo. O cara falou umas bestezas. Ok. Tá bom. Não vem. Mas não vai vir agora. Agora que é a janela. Aqui, ó. A maioria dos projetos, quando a gente começa, tem... As pessoas desacreditam, né? Eu até vi um estudo sobre isso que... Dependendo do círculo social que você convive, é legal você não contar suas ideias pra ninguém. Exatamente. Porque tem pessoas que sem querer, pelo próprio estilo de vida da pessoa, elas são assassinas de sonhos. Ah. Quem falou isso foi o Augusto Cury. Ah, é? Boa. São pessoas que sem querer elas são assassinas de sonhos. Porque já tiveram traumas, porque não resolveram coisas no passado e tal. Tem medo de... Aí você fala, cara, eu quero fazer isso. Por exemplo, eu falo, eu quero criar mais um canal. Aí você, eu quero falar, você é louco? Esse aqui é um e já dá um puta de um trabalho. Aí... Eu ainda fico devendo um monte. Digamos assim, a coisa bomba. Não é igual muita coisa gigante, já bombou por causa disso. As pessoas depois vêm dar tapinha nas costas e falar que, ah, eu sempre soube que ia dar certo, eu sempre acreditei e tal. É, é normal. Isso eu já vivi algumas vezes. Com a questão do podcast, cara, tive uma coisa muito engraçada. Tanto de amigos, quanto de família. De amigos, nunca tive esse problema, mas amigos, todos me apoiaram. As pessoas que vieram aqui no começo eram meus amigos, acreditaram e falaram, cara, continua, não para essa porra não. Né, Lola? No comecinho, mete fé que isso aí vai dar boa. Muitos amigos que vieram aqui, esses que toparam vir aqui sem... Medo de ser feliz. Família também, cara. Esses são os do peito. Minha família nunca foi muito de me apoiar, sabe? É. Minha família me apoiou. O que é que... Vai lá, não sei o quê. Começaram a ver os primeiros de puta, muito legal. Então eu tive um apoio da família, amigos, muito legal. Isso é muito importante, né? Muito importante. Isso cria uma defesa psicológica, você continuar motivado. Minha mãe é uma pessoa muito legal, mas ela é aquela pessimista. Tudo é uma desgraça. E ela falou, nunca pare, não para, não para, não para, não para, não para. Muitos negócios ela falou, nunca dá nada. Intuição de mãe. É, não para. Uma hora vai dar boa. Eu falei, eu estou esperando. Joel já me ensinou hoje como é que um dia eu vou chegar lá, né? Cara, porque assim, isso aqui ainda tem uma porta que você não tem do patrocínio, né? Sim. Eu tive do Centro Europeu um tempo, estamos renegociando aí um novo contrato. Legal, legal. Mas é difícil o patrocínio, não, mas aqui porque o meu é muito local, talvez ainda não tenha essa percepção de valor. Já umas empresas já entram em contato comigo, mas, cara, eu não cobro alto, cara. Um patrocínio, por exemplo, legal. Mensal, por exemplo. Só que a galera, eu acho que tem alguns influenciadores aqui em Curitiba que devem cobrar R$100,00. Mais, você entendeu? Não duvide disso. Não. Não duvide disso. Não tenho nenhuma dúvida. Cobre R$100,00. Porque a galera, meu, você pode subir para o cara e falar, eu acho caro. Você fala, cara, não é possível. Porra, bro, do tamanho da tua empresa, como é que isso pode ser caro? É porque ele não tem a visibilidade assim. Se ele colocar um outdoor na rua. Eu ia pagar R$15,00. Ele não consegue mensurar o número de pessoas que vai ver aquilo. Aqui ele sabe. Já tem o... Já está provado. É mais o institucional, entendeu? É mais o refúgio de marca. É aquela coisa de estar trabalhando com outra empresa que simboliza Curitiba. Tem todo um branding por trás. Eu sou totalmente contra fazer marketing físico. Panfleto. Eu também. Eu acho que jogar dinheiro no lixo. E poluir. E poluir. Não, e poluir. Eu acho que assim, cara, aqui, bem ou mal, eu tenho na média do canal, o princípio, porque o podcast é replicado em vários canais. E alguns idiotas que vieram negociar comigo, foram, se pegaram nos views, nos inscritos no view do canal principal. Tem pouco. Tem pouco. Alcança diferente. Aí eu tenho outro canal que é o de Cortes. Tá? Não tem muita visualização. Mas abre o meu TikTok. Eu tenho vídeo com 1.6 mil. Milhões de visualizações. Mil não. Milhões de visualizações. O TikTok é uma beleza. É uma beleza. No Reels também. Eu tenho 40, 50 mil views. Olha que legal. Em corte. Aí eu explico para os caras, o canal principal não é, o episódio completo não é mais a vertente do podcast. É os cortes. É os cortes. Eu não fico cavando o corte polêmico. E, cara, é ali. Num corte desse, eu tive um corte com o Requião que deu 6 milhões de views. Aí você fala, cara... Com o Requião Filho, né? Eu falo Requião porque já vi duas vezes aqui, ficou amigo, mas é o Requião Filho. E aí, cara, nessa aí, porra, foi repostado na página do Ciro Gomes e da Gleisi Hoffman. Olha. E a marca do Centro Europeu está aqui, meu irmão. Você entendeu? Rodou. Olha o valor agregado. O valor agregado. Vai ter um episódio que não vai bombar, vai pegar um, cara, por um custo que o cara, mano, é menos que a caixa dele. Operadora de caixa dele por mês. E o cara pode bater uma dessa comigo. Entendeu? Sim. Entendeu? Então, assim, ainda não tem essa mentalidade. Alguns que venham conversando comigo, eu tento explicar. Então, eu tenho essa vertente e isso dá... Tem uma açãozinha ou outra aqui que eu faço de vez em quando, solta, que já ajuda um monte. Mas, pô, na hora que eu vi uma de ciência, cara, você se liberta. Né? Que aquela coisa... Pô, eu sei que outro mês... E aquele vídeo que eu fiz lá mês passado voltou a dar view. Teve vídeo que eu soltei, duas primeiras semanas, deu 200 views. Você fala, eita, né? Com gente grande, assim. Eu gravei com o Tito Barrichello, que é o delegado aqui de Curitiba. Gravei com o Hélio. Falei, todo mês, vai bombar. Beleza. Deu 200, 300 views, assim, fazendo muito mal ver. Meu Deus. Que merda. Cara, eu fui ver o vídeo desses dias no canal, tá com 3 mil, assim. Você fala, epa! Vai subindo, vai subindo. Mas depois, assim, aí você vê os comentários surgindo. Foi de mó cota, né? E aí você vai falando... Sim, mas o vídeo, o meu vídeo que fez a virada no canal, ele ficou com 1.300 views, 7 meses. Não tem explicação. Depois, ele chegou pra 1 milhão. Tá brincando. Então, um episódio meu pode dar uma dessa, então. Depende, eu acho que depende muito. Eu acho, não. Tenho certeza que depende muito do que as pessoas estão buscando na internet. Vai chegar um determinado momento que aquele assunto que você falou, tá falando no momento, tá sendo muito buscado e a galera vai encontrar seu conteúdo, gera uma retenção monstra. Infelizmente, teve uma coisa que aconteceu aí essa semana, né? Que o Churastei lá, o Jesse e o Churastei, tá sabendo, né? Não. Não sabe? Você sabe? Que foi horrível, cara. O Jesse e o Churastei, o cara que viajava com o Golden... Ah, sei, sei. Pelo nome é que eu não conheço, sim. Do Fusca, né? Cara, a 40 horas do Alasca, que era o objetivo de 5 anos, o cara. Nossa. Muito, uma perda, assim. Eu fiquei super chateado. Todo mundo na internet inteira ficou chateado. Que tristeza. Por coincidência. Acho que uma semana, 3 dias antes, 4 dias antes, ele tinha dado uma entrevista pro Rafinha, no 8 Minutos, no podcast. Então, era a entrevista dele mais completa e mais atual. E tava, tipo, sugerido na tela, assim. Eu tomei um susto quando... Eu vi e falei, ah, vou assistir o do Jesse, deve ser muito legal. E vi uns cortes no TikTok antes do acidente. Falei, puta, por uma hora eu preciso parar pra ver esse episódio. O cara vê a notícia e eu vi o número de visualizações. Então, 60 mil. Porque o Jesse não era muito conhecido. Era muito de um nicho ali, né? De viagem. É, tinha alguns vídeos curtos dele que pegavam alcance legal. Sim, sim. A galera sabia quem ele era. Sabia que ele era, mas ele não era... Mas, por exemplo, pelo nome eu não conheço, mas eu sei quem é. Você fala o cara que viaja com o cachorro, opa, eu sei quem é. No Fusquinha todo mundo sabe. E aí, o vídeo tava com... A entrevista do Rafinha tava com 68 mil. Já tá, assim, no dia pulou pra meio milhão, assim. Olha só, isso aí gera uma diferenciação. Você entendeu? É por uma tragédia, mas acontece, às vezes, uma coincidência daquela, por exemplo. Que nem a... O Átila, por exemplo, né? O Átila. Ele era biólogo, resolveu falar do problema. Bombou. Nossa. Ele fazia lá pro Jovem Nerd lá os trechinhos lá do... Como é que fala? Nerdologia. Nerdologia. Ele tinha um rostinho meio... Ele até terceirizou a Nerdologia. Quem apresenta a Nerdologia são outras pessoas mesmo. O cara tá de bontês. O Átila cresceu muito. Então, assim, depende muito do... Por exemplo, o corte do Reikião viralizou porque foi... A gente perguntei uma coisa sobre a gasolina e foi no dia que a gasolina aumentou. Foi coincidência. E aí foi... Era o assunto da semana. Essa coisa de entrega de conteúdo é muito louca. É muito louca. E o vídeo que bateu 1.6 milhões de cortes foi entrevistada com uma atriz que não é famosa, que é amiga minha, que grava aqui comigo uns vídeos pro Centro Europeu. E ela, a gente... Eu acho ela engraçada e ela teve uma experiência que ela trabalhou na Disney, né? Então, eu falei... Olha que legal. Tem um assunto, né? Ela fez um filme que foi estar na Netflix. Eu falei... Ah, vamos bater um papo lá. Cara, ela fala um trechinho da Disney. De como é trabalhar na Disney. Negócio assim. Mas é muito curto. Mano... 1.6 mil milhões de visualizações. É o público do TikTok, né? É o público... É adolescente. Ela falou da Disney, não sei o quê. Aí ela falou um pouco da Carol Capel e acabou que deu essa viralizada. É muito louco, né? Você não sabe o que vai bombar. Sim. Pra mim, eles costumam perguntar. Não tem nada tão grande assim. Mas eles costumam perguntar. Ah, mas como é que é trabalhar no Google? Tem piscina de bolinha? E tal. Cara, é um emprego normal. Igual qualquer emprego. Vai ter um cara de cobrança. Cobrança. É chato. E eu estava totalmente remoto, né? Não tinha como ser presencial na época. Então, era lá em casa de pijama. Eu falo... Não, o Google é ótimo. Você trabalha de pijama, de pantufa, tomando um chá. Que você mesmo faz. Na sua cozinha. Pronto. Cara, brigadão por esse papo. Esse papo, acho que a gente passou de uma hora, né? Uma em quatro. Tá vendo? Olha. Eu tô ficando bom no tempo, cara. É isso. Certeiro. Certeiro. Cara, adorei esse papo contigo. Foi uma aula aqui. Aquela produtora, se precisar fazer alguma coisa, estamos à disposição. Com certeza. E me ensina uns truques, mas eu vou te perseguir, cara. Você me dá umas dicas. Fechou? Com certeza. Vamos falar sobre isso. Valeu. Então acompanha os canais dele. Tá todos aqui na descrição. Os arrobas do Instagram dele tá aqui. Se tiver TikTok, tem TikTok. Tem. Tem TikTok, tá tudo aqui. Então acompanha todos os canais. Se você gosta de anime, vai no... Anime... Anime no Kokoro. No Kokoro. Eu ia acertar. Você não confiou em mim. Eu ia acertar. Eu ia acertar. Tem o Yo. Tem os outros que eu não me lembro mais o nome, que são muitos. Ele tem um milhão de canal. Cada um é pra um tipo de gosto aí. Então se tá assistindo aqui, ele me deu dicas. Eu vou fazer o pedido. 80%. Isso é verdade. Se assiste, não se inscreve. É verdade. Se inscreva aqui no canal, porque dá uma puta força. Você vê como é difícil. Você acompanhou aqui. Viu que é uma batalha. Isso aqui não é fácil. Galera, acho que é mó molinho vir aqui sentar e bater papo. Voltando. Porque até eu... Eu venho do serviço de produzir podcast aqui. Outras pessoas vêm produzir um podcast. Não muitas, porque eu também não abro demais. Ou outras coisas eu produzo, ok. Mas podcast não. Eu sou mais seletivo. No começo fui mais aberto, mas eu sou mais seletivo. E a galera senta aqui e acha que é facinho pra caralho. É, só sentar lá e bater papo. Vem. Vem. Eu tô desde as 10. Hoje agora é 6 e pouco. Tô desde as 10 gravando aqui com uma galera. E eu não tenho pauta. Eu não tenho ponto eletrônico diretor me falando. O que tem que fazer? Não tem álcool. Não tem álcool. Eu tô seco aqui. E eu sou meu. E é que eu tenho que improvisar. E o papo tem que rolar. E tem que render. Então assim. Se inscreve. Curte. Compartilha. O velho jargão do YouTube. Se puder até ativa o sininho. Pra as notificações chegar pra você. O algoritmo entende que você tá gostando. E espalha mais a palavra. Não é? É isso aí. Com certeza. Então fechou, cara. Obrigadão. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.